É a história do ícone, do quadro que foi pintado. Nós não temos um autor, vamos dizer, propriamente, com toda a certeza histórica, que seria o autor deste quadro, deste ícone, mas a tradição da igreja nos aponta para a pessoa de São Lucas, que pinta este ícone já nos primórdios da igreja. E depois, ao longo do tempo, ele vai passando de geração em geração e vai ganhando notoriedade, principalmente por esta ação da Virgem Maria de ter este ato perpétuo, de socorrer, de ir ao encontro dos seus filhos, daqueles que mais precisam da sua ajuda, da sua intercessão. Nas imagens, ela segura o menino Jesus. Isso. A centralidade do ícone, do quadro, está na figura do menino Jesus. Nossa Senhora ali segura esta criança, o menino Jesus, que de um lado aparecem dois anjos, um dos quais está segurando a cruz de Cristo e ali nós temos a imagem do menino que se assusta, até o chinelinho dele está por cair, mas está no colo da mãe e tem toda essa teologia por detrás desse ícone. Aqui no nosso município, temos uma comunidade com o nome dela. Isso. Nós temos uma comunidade chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no bairro Boa Esperança. A comunidade esta aqui amanhã estará celebrando a padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E qual o horário que acontecerá esta celebração? A missa será às 19 horas, após a Santa Missa nós teremos uma pequena procissão pelas ruas do bairro e após a procissão, então, terá a benção final e ali uma pequena confraternização com cachorro quente e refrigerante para as pessoas que ali estiverem. E qual é a mensagem que ela deixa aos seus fiéis? A mensagem é que nós centremos nossa vida em Cristo. Todos os santos da nossa igreja, inclusive Nossa Senhora Santa Maria, trazem Cristo Jesus como centro. Eles apenas apontam para Cristo, o nosso Salvador. E são nossos intercessores, eles intercedem por nós. Então, a mensagem que Nossa Senhora traz é voltemos o nosso olhar para Jesus, o Salvador da humanidade.